O Evangelho desta terça-feira, dia 10 de outubro, São Lucas capítulo 10, versículo de 38 até 42. Jesus vai à casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Ele estava vindo da Samaria para Jerusalém e passava pela cidade de Betânia, que é mais ou menos três quilômetros antes de chegar a Jerusalém. Ele tinha ali seus amigos, Lázaro, nós já sabemos daquela ressurreição maravilhosa de Lázaro, está narrada lá no capítulo 11 de São João, e era também amigo de Marta e de Maria. E o evangelista diz que uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Certamente Marta devia ser a mais velha e recebeu Jesus ali. E ela trabalhava, exatamente, preparando a comida para Jesus, o almoço. Mas Maria ficou ali aos pés de Jesus, só escutando Jesus. E a igreja, então, põe esse fato para nós refletirmos. E Marta disse para Jesus, senhor, o senhor não se incomoda? Minha irmã fica aí, só escutando, só conversando. E eu com tanto serviço da casa aqui? Jesus disse, Marta, Marta, você não entendeu. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Ou seja, é importante o trabalho da casa. Mas quando eu estou aqui, quando o mestre está aqui, Jesus está aqui, o mais importante é ele. A comida fica para depois, mesmo que atrase um pouco. Bem, a igreja tira desse ensinamento, meus irmãos, o seguinte, é a questão da ação e da contemplação. Muitos querem salvar o mundo e entram num ativismo desesperado. Corre, corre, pregue, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas não escuta o senhor. Não reza, não medita, não tem contemplação. Então, acaba fazendo as coisas e as coisas acabam não dando resultado. Por quê? Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E as pessoas que entram num ativismo pastoral, se cansam, desanimam. E depois vê que os frutos são poucos. Quem são as pessoas que mais fizeram pelo reino de Deus? Os santos. E ninguém mais rezou do que os santos. Ninguém mais teve uma vida de contemplação, de oração, de meditação do que os santos. Qualquer santo, pode ver. E esses foram os santos que abalaram o mundo. É um São Francisco de Assis, é um Santa Teresa d'Ávila, é um Santo Agostinho, é um Santo Afonso de Eligoro, são o Tinácio de Loyola, gigantes da fé, da oração e também da ação. Então, aqui nos ensina a ter uma vida de contemplação para ter uma vida frutuosa de ação. Um grande trapista, chamado Jean-Baptiste Chotar, que já faleceu, escreveu um livro maravilhoso, A Alma de Todo Apostolado. Ele disse, a alma de todo apostolado é a vida interior, é a vida de meditação, é a vida de oração. Sem isto, o apostolado cai no vazio. Daqui a pouco você está trabalhando e não sabe nem por quem e por que você está fazendo aquilo. Porque já não está movido pelo amor de Jesus, pelo amor. Porque é na meditação, é na contemplação, é na leitura do Evangelho, é que você experimenta este amor de Deus pela salvação das almas e aí Deus vai fazer através de você e não você sozinho querer fazer as obras de Deus. Deus vai fazer as obras de Deus pela salvação das almas e aí Deus vai fazer as obras de Deus.